Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Contemporâneo de O Estado de Sítio de Albert Camus e de As Bocas Inúteis de Simone de Beauvoir, a cidade sitiada de Clarice Lispector alia a crônica da transformação de São Geraldo, cidade do interior ou subúrbio em crescimento, numa nebulosa década de 20, ao processo de libertação de Lucrécia Neves, uma mulher sitiada. Toca Livros e Editora Roco apresentam A Cidade Sitiada, de Clarice Lispector Narrado por Zé Zamota Este romance do olhar, construído num clima de exaltação sinestésica, descreve um pequeno mundo encantado. Os bazares se entortavam a gotejar. Uma égua esgaziava o olho como se estivesse rodeada pela eternidade. E a noite apodrecia em grilos e sapos. Quando Lucrécia Neves inesperadamente abriu as grandes asas num bocejo de juventude. Em sua inquieta trajetória, Lucrécia tentou aproximar-se de uma associação de moças, namorou o agressivo Felipe e o belo Perseu, mas casou-se com um bem-sucedido comerciante, Mateus. Sua grande aventura, porém, era a de transformar-se naquilo que via. Sua única vida interior, para a qual dispunha de um só instrumento, a dificuldade. Fogosa como um cavalo ou inatingível como uma estátua no parque, Lucrécia Neves, sobre os saltos de suas botinas, ora andava entre o equilíbrio e o desequilíbrio, ora aprumava-se sem se mexer para não desmoronar. Mas São Geraldo a asfixiava. A inevitável modernização do subúrbio serve de metáfora subterrânea e inesorável transformação da mulher. Esse livro que Santiago Dantas considerou denso e fechado é um ponto de mutação que já anuncia na obra de Clarice Lispector a extraordinária liberdade criativa de laços de família e de a maçã no escuro. Toca Livros Trazendo vida a seus livros Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal,